Ô, Penha! Oi. Foi buscar o Patrícia lá no Clebinho? Não, o Cleito vai trazer ele de lá. O senhor não deve querer ver o filho, né? Você não tá aí? Acabou de chegar, tá lá na loja. Meu irmão, tava aqui, ó. Mas não é possível. Tá procurando tua muamba? Foi tu, neguinho. Pô, aí, aí, desculpa aí. Eu ia te falar dessa parada, mano, mas eu também não quis te aborrecer, mano. Crente que tu tava na fábrica trabalhando, tava por aí vendendo muamba, santo. E ainda mentiu pra ir pra cama comigo, é muito descaramento, não é não? Pô, me botaram na rua por injustiça, mano, mas depois de conta, agora me falaram, onde é que tu colocou o celular? Botei tudo no lixo. Eu fiz o quê? Joguei aquela porcariada toda no lixo. Quer que eu repita? Aquela mercadoria do Valmir, Penha. Eu tenho que devolver tudo pra ele. O Valmir, Sandro. Pô, tu tá se metendo de novo com esse bandido, Sandro? O cara me ameaçou, hein? Me obrigou a vender o celular. Será que ainda pega tudo lá no lixo? Não, agora o caminhão do lixo já saiu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pô, alguém vai me matar. Olha aqui, problema teu, tá? Se vira tu agora com esse teu amigo bandido. Como é que tu esconde um muamba dentro da minha casa, santo? Na casa onde mora o teu filho? Olha aqui, eu tava bem malucada aí. Não ia pintar sujeira, não. Ô, Sandro, eu sou uma pessoa honesta, Sandro. Eu ralo o dia inteiro pra pagar a dívida que tu me meteu. Eu nunca vou admitir bandidagem dentro da minha casa. Não fala assim, não, neguinha. Não sou bandido, não, pô. Ó, tu não me chama de neguinha, tá? E tu some daqui agora, antes que eu chame a polícia. Que era o que eu já devia ter feito. Não, não, tá tudo bem. Eu não vou falar mais nada, não. Tu tá nervosa, né? Depois a gente conversa. Não tem conversa contigo, Sandro Barbosa. Some daqui. Tu some daqui que eu nunca mais quero ter que olhar pra essa tua cara. Não acredito, nem admito, que você me abasou. Tom, é a nossa cara. Gente, o Michael Cullio e o meu Carlos Cola arrasaram. Não é? Sabia que você ia adorar, Rosário. A cara de... Imagina agora a potência disso no palco. Não, eu já fiquei imaginando. Opa, dá licença. Segurança me deixou entrar. Olha a pessoa, querida. Gente, a Verônica, ela é fotógrafa, tá? E ela veio aqui especialmente pra fazer umas fotos de vocês juntos pro meu site Estrelas do Tom. Espera, rapidinho, rapidinho. Tom, desculpa, vai aqui assim. Porque a gente é um trio, né? Então não dá pra gente fazer fotos sem a CDP, né? Não, imagina, Rosário. A menor problema. Rosário, você é líder do grupo. A gente aproveita a presença da Verônica e já faz logo umas fotos suas de divulgação. Não, sório. Verônica é uma fera. Já me ensinou vários truques e é por isso que eu saio assim tão bem nas fotos. Inclusive, a gente podia começar por aquele truque de jogar os cabelos ao vento, assim, tipo o vim de moto. Ótimo. Sabe? Para ser ótimo. Para ser explicente você fez isso. Eu fiz um ensaio assim pra mim, pessoal, lembra? Tá explicente. Vamos então? Vamos, gente. Vamos lá? Vamos lá, porque tempo é dinheiro. Porra, essa. Vamos lá.